O Flamengo venceu por um ponto de diferença essa partida O Minas estava nove pontos no final, atrás do time do Flamengo Conseguiu fazer marcações, recuperar bolas, ir para o ataque, converter E aí, a segundos do final, ficou dois pontinhos atrás Para poder conquistar a vitória em relação à equipe do Flamengo Mas a equipe acabou desperdiçando o último arremesso E a equipe do Flamengo saiu da quadra com mais uma vitória Poderia ter sido aí a vitória para a equipe dos mineiros Dando a quarta derrota para a equipe Flamengo Mas isso não ocorreu O Flamengo segue, portanto, na vice-colocação, por enquanto Três derrotas nessa temporada dentro do NBB, viu Samuel? Pois é, realmente, mostra aí que as equipes estão bastante equilibradas também Os jogos têm sido duros Mas a equipe de Francana vem sobressaindo, mostrando todo o seu potencial Mas a equipe do Flamengo também é um grande time E com certeza um dos que vai aí brigar pelo título do NBB Com certeza, com certeza Deve ser aí, mais uma vez, uma final entre Flamengo e Sesi Franca no NBB A não ser que nos playoffs, alguma equipe consiga surpreender a equipe do Flamengo Não é difícil de ocorrer, como a gente está vendo Os times estão melhorando cada vez mais E viu o Minas aí jogando dessa forma O Unifacisa está vendo também uma pegada muito forte O São Paulo também é uma equipe que não pode brincar Então a gente vai ter aí o Corinthians subindo também Na fase de playoffs aí o seu nível Vamos ver como vai ser E até o Sesi Franca, basquetebol, também não pode vacilar Porque uma equipe dessas aí jogando bem, né, meu irmão? A gente sabe que pode surpreender um adversário que possa ser provavelmente aí Digamos que favorito a vencer Vamos supor que tudo ocorra bem O Franca enfrenta o Flamengo na final do NBB